Vem puxando a fila o Bruno Batista, a luz vermelha vai se apagar, a partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima e está aberta a oitava etapa da Stocka Pro Series aqui no Velocitar. E o Bruno Batista faz uma boa largada, mantém ali a primeira posição, o Zolta defende bem a segunda, tenta abrir e aí pode abrir a porta. Vai lado a lado com o Bruno, Diego Nunes já vem colocando ali pelo meio, pode sair em segundo, Lapena vem pra brigar pela liderança, lá atrás já tem retrovisor voando. Vamos lá, aí vem eles, vai pintar a luz vermelha ali à frente de todo o pelotão aqui na reta do Velocitar. Vamos pra largada da Corrida 2, o Safety já recolheu, Casagrande puxa a fila ao lado dele, Rubinho Barrichello, eles vêm bem pelo centro da pista. Luz vermelha tá acesa, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima e está aberta a Corrida 2 e o Pedro Cardoso já se anima. Já vem fazendo um sanduíche de Gabriel Casagrande ali com o Rubinho Barrichello. Casagrande vem pra subir a liderança de prova, Rubinho fica por fora, fica numa situação complicada. Vamos ver, rever a largada, olha só. Santeiros se viu desalinhado, né? Exatamente. Mas olha o Rubinho pra dentro da linha branca. E a gente até agora não recebeu o sinal de largada aqui. Não, ainda não, os colegas não estão falando, os comissários estão observando esse replay aí, os comissários estão observando. Estão vendo as imagens todas. O Rubinho e o Zon estão pra dentro do colchete. Estão pra dentro da linha. Olha, e a gente vê ali o Pedro Cardoso lá, ó. Olha lá, foi, ele jogou. E ele veio pro meio, realmente, viu, vai.